Música Como tem vindo a acontecer, ano após ano, as histórias de ajudários fazem parte da agenda cultural e de solidariedade de milhares de pessoas. Este ano o local escolhido para a cerimónia de apresentação foi o multiusos de Gondomar. Milhares de pessoas, na maior parte de professores, crianças e pais, marcaram presença para mais uma vez participarem nesta linda festa de apresentação das tão esperadas histórias de ajudários. Para Rosa Mendes, a principal responsável pelo projeto, que já vai na sua nona edição, a satisfação é total. Ora seja na concretização do lançamento das histórias de ajudários, ora seja na vertente da ajuda a quem mais precisa. É com muita alegria que estamos pela nona vez a juntarmos-nos para celebrar a magia da leitura e da escrita sob um tema tão fenomenal e atual como é a família. A família é como a ajudários, é uma casa que alberga voluntários, amigos, parceiros, padrinhos, equipa, órgãos sociais, todos juntos para fazer a diferença na vida de cada um. A Ajudários nasceu em 2008, tem vários projetos de intervenção social que visam a educação e a capacitação e estes livros fazem desenvolver a leitura e a escrita de uma forma muito natural e espontânea. Através da reflexão e da consciência do pensamento crítico, as crianças e jovens tornam o mundo melhores. Através da palavra fazem a diferença, porque só ninguém almeja, ninguém sonha aquilo que desconhece. E os livros permitem-nos este contacto com outras realidades, outras pessoas, outros locais e também outros sonhos que por vezes só encontramos nos livros. Porque os livros permitem-nos preencher pequenos espaços vazios, permitem-nos sonhar. E isto, sonhar, é o que Ajudários faz todos os dias com tão pouco. Porque precisamos da ajuda de todos para conseguir levar a nossa missão. Porque o projeto de histórias também é um meio para atingir um fim, que é a ajuda de crianças e famílias carenciadas. Nós apoiamos a nível alimentar crianças e famílias sinalizadas por escolas, apoiamos com óculos, apoiamos com colónias de férias, apoiamos com ações de formação, apoiamos com o coloque internacional, com a exposição itinerante, com a dinamização das histórias. Nós acreditamos muito na educação e a capacitação como um meio de inclusão social. Então, Ajudários luta por isso todos os dias. São muitos os apoios vindos de vários quadrantes, o que deixa uma sensação de dever cumprido, sabendo que o objetivo final contribuirá para a felicidade de muitas crianças, idosos e famílias. Uma fantástica iniciativa que Ajudários já leva a efeito há vários anos. A Fundação Manoel António da Mota tem sido um dos apoiantes de uma iniciativa que é mais conhecida pelas histórias de Ajudários e que procura colocar as crianças, os jovens e as escolas, interessando-as pela leitura, pela escrita, sempre, todos os anos, em volta de um tema que é escolhido para as crianças poderem trabalhar na sala de aula e podermos depois assistir à publicação dos livros, que são cada vez mais, porque há cada vez mais escolas, alunos e professores envolvidos, e termos o privilégio de assistir a esta bonita festa que se vai seguir e que, no fundo, junta aqui toda a grande família de Ajudários, que não são apenas os elementos da organização, mas também todas as escolas, professores e alunos que se juntam neste projeto. A Ajudários tem, digamos, um grande eixo, que é o combate à pobreza e à exclusão, tem sede no Porto, numa antiga escola primária, trabalha muito, de facto, as questões da pobreza infantil, do combate ao abandono e ao insucesso escolar, mas também tem uma componente virada para as pessoas mais velhas, apoiando os idosos, e também numa perspectiva intergeracional, portanto, juntando novos e velhos em prol do seu crescimento e de uma vida mais feliz. Portanto, temos muitas escolas, muitas crianças que escrevem, escrever e ler é permitir que o pensamento sonhe e que a vida evolua, e é uma forma também de mostrar muito do trabalho, da dedicação que se faz nas escolas. O que vimos aqui hoje, durante uma tarde inteira de sábado, com pessoas do sul ao norte do país, são os professores, são os funcionários, todos os dias se dedicam, para além do que é o currículo, às suas crianças, aos jovens do nosso país, e que merecem muita consideração, porque dão muito para além do seu trabalho, dão muito para além de si, dão de si sem pensar em si. Portanto, este livro é também essa demonstração. Ajudares é uma associação que conjuga três vertentes interessantíssimas, portanto, a criação, o pensamento, a escrita, a leitura, conjuga a solidariedade e a boa vontade, e conjuga aquilo que temos melhor do país, e portanto, obrigada a Ajudares, nós gostamos de ajudar e gostamos de Ajudares. Uma palavrinha, Ajudares, está feito. É só uma palavrinha, não dou mais. É assim, a mania de pedirem só uma coisa, a gente dá aquilo que pedem. Agora, quem é mais palavrinhas? Paga-se mais. Não, Ajudares, o que é que se pode ajudar Ajudares? Ajudares é uma instituição que só pela própria palavra já indica tudo. É uma instituição que está aqui para ajudar. E ajudar quem? O futuro deste país. São propriamente as crianças, e é exatamente na semente que se conseguem boas colheitas. Portanto, mais que isto, tudo que eu possa dizer é para estragar. Portanto, quem colhe, quem trata das suas sementes, terá sempre uma boa colheita. E é isso que Ajudares está a fazer pelos jovens e as crianças deste país. Obrigado Ajudares. Este projeto é muito interessante, porque, para além de ajudar as pessoas que precisam, estimula a criatividade dos miúdos. Os miúdos percebem que podem ajudar os outros através dos seus talentos. Neste caso, a escrita. E agora vai abrir um projeto, ou já abriu, de ilustração também para os jovens. Não só para crianças, mas agora os jovens também estão a ser convidados a participar neste projeto, que é um projeto muito interessante. Os miúdos escrevem, sentem-se realizados como autores, e depois vêm para aqui, para estes eventos, receber palmas, vêm ao palco, recebem flores, um certificado, e ainda dão os autógrafos. E são crianças com seis, sete, oito, nove, dez, por aí fora. E eu não tive essa oportunidade quando era pequenino. Nunca ninguém me pediu um autógrafo aos sete anos, nem nunca ninguém me bateu palmas num palco aos sete anos. Por isso, acho que isto é bom para o ego, e também forma cidadãos com uma perspectiva diferente do mundo. Porque eles percebem que a vida deles é boa, em comparação com a vida de muitos outros. Porque cada livro tem um tema, e são temas que geralmente as crianças não pensam no assunto, e falam, ah, agora eu tenho que escrever uma história sobre este tema. E vão pesquisar, falar com os professores, e pronto, e alargam-lhes os horizontes, e formam cidadãos. E acho que é um projeto com várias camadas. Artistas, gera artistas, gera bons cidadãos, solidários, e estão a ajudar pessoas que precisam. É preciso dizer mais alguma coisa. Acho que não. Só dizer, escrevam histórias para ajudá-las, e participem todos. Precisamos das vossas histórias, e, mais importante, comprem também, já que se não tiverem talento para escrever, têm um talento para ilustrar, também precisamos de ilustradores, e precisamos do dinheiro. Comprem os livros, por favor. Eu participo neste projeto, eu fiz o profácio de um dos livros, desta vez é sobre a família, que é um tema transversal, e que nos toca a todos. e fiz questão de vir aqui ler o trabalho, o texto que fiz, para eles verem, como profissional que sou, o meu trabalho. Isso sirvo de um bocado de exemplo, não é? Porque eu já escrevo há 40 anos, não é? Há muito tempo. É um trabalho em rede, que eu me tenho apercebido, pelas deslocações que eu tenho feito pelo país, que é ajudar, está nas escolas, que tem muita gente a ajudar, que é exatamente ajudar, e não custa nada, não é? Cada um decidera um bocadinho, não custa nada. É por isso que eu quase estou, e é sempre com muito gosto. Ser ilustrador é uma paixão, desde pequeno, que desenho, também escrevo, mas a pintura sempre se sobrepôs à escrita. Neste caso aliei uma paixão à outra que é ajudar. Participo em outras obras de solidariedade, esta foi mais uma que foi convidada, e foi com muito prazer que participei em ilustrar duas histórias, o Cuco Traveço e uma história de final feliz, que eu espero que seja mesmo o resultado no final, que seja um final feliz para todas as crianças que precisam e merecem também do nosso apoio. Acho que é essencial haver mais rosas, mais ajudares, mais ilustradores e mais pequenos autores que possam escrever e ilustrar para crianças que precisam. No fundo, cada letra ou cada rabisco pode ser um sonho concretizado e uma criança que precisa ser feliz. Eu tenho imenso respeito para estas pessoas, porque é tão difícil o papel que eles têm. E fazem isto apenas por amor à camisola e por amor ao próximo, que eu fico parva, a sério. Cada vez que venho e conheço tanta gente que se envolve em projetos destes que são fantásticos, pois só tenho a louvar. E este é mais um, é mais um daqueles que me surpreendeu. Conheci a ajudares esta semana, fui ler alguma coisa sobre eles, vi este projeto, assisti e participei, espero que não seja o último, e de cá voltar algumas vezes porque vale a pena. E então, tudo o que diga respeito a crianças e animais já agora, tudo o que seja seres pequeninos e os mais frágeis é comigo, portanto, quando quiserem eu estou cá. Quem marcou presença massiva foram os estudantes e professores, uns a participarem pela primeira vez e a pensarem já na próxima edição, outros já conhecidos de outras edições. É a primeira vez que venho, portanto, a um evento de ajudar solidários. Acho que é extremamente importante envolver as crianças e começar a mostrar que é importante ser solidário e compreender a importância que isso tem, o impacto que tem na vida das outras pessoas que por vezes tanto precisam e às vezes também há um pouco de vergonha de pedir ajuda e as crianças se já foram educadas com essa ideia de ajudar, de partilhar, tornam tudo muito mais fácil, tornam-se adultos mais responsáveis e solidários. Este projeto já há vários anos que nós abraçámos mesmo e cada vez trazemos mais gente. Hoje trouxemos aqui um que está já entusiasmado em escrever a próxima história, uma menina que está um bocadinho envergonhada que foi a nossa autora deste ano e a professora que sempre colaborou comigo, que é outra professora solidária, a professora Susana Stoffel. Temos mais ali ao lado mas elas estão um bocadinho envergonhadas não querem participar mas é sempre com imenso gosto que nós participamos e damos tudo nós, ou seja, precisam da professora? Nós estamos lá, não é Susana? Aumentamos a rede de afetos cada vez tem vindo a aumentar mais, começámos só com uma escola e neste momento já temos também outra escola do grupamento envolvida e cada vez mais professores e alunos e o objetivo é exatamente esse, aumentar a rede de afetos na nossa cidade, fazendo agora também nós o lançamento da história em Santarém para que possa também ser divulgada a mais pessoas na própria cidade também. Participei com muito gosto este ano e já estou a pensar na próxima história sobre a natureza. Até a primeira vez que nós participamos é com muito prazer e gosto que fazemos questão em representar o nosso agrupamento que tem sido solidário e faz questão em estar presente em vários projetos e este é um deles agradeço a todos aqueles que colaboraram direta e indiretamente e um bom muito obrigada a todos e a todas as crianças que colaboraram diretamente com a educadora Maria José o ano passado. Obrigada. Um beijinho a todos. Que é uma iniciativa ótima tudo que leva as crianças a participar a ter noção de que necessitam de ajudar a terem uma intervenção social é sempre de participar e de valorizar. Ajudares lançou este desafio este projeto que rouba a família foi a primeira vez que nós participámos eu como professora bibliotecária lancei o repte aos colegas do primeiro ciclo e do pré-escolar e cá estamos portanto eles entraram neste desafio fizeram uma história sobre a família depois tivemos uma aluna de nono ano a Sofia Medeiros que foi selecionada para ser a ilustradora de duas histórias a ajudar e se selecionou portanto tivemos 15 histórias a participar 15 histórias em várias turmas que nós temos é muito bom e tivemos uma ilustradora foi essa aluna que agora está no décimo que estava no ano que ilustrou essas histórias e pronto hoje estamos aqui pela primeira vez para ver como é que é acho que foi bom e vamos tentar entrar no projeto novamente este ano que é a natureza e de certeza que vamos agarrar isto foi a primeira vez que o nosso agrupamento participou foi um orgulho as crianças tiveram muito gosto em participar participaram duas escolas e agora os pais estão desejosos que ajudarem a gente vai à biblioteca do nosso agrupamento para apresentar o livro gostámos muito a minha escola também participou com bastante interesse o tema que era a família foi aliciante para as crianças porque a família é sempre um tema que eles adoram falar falar e contar a história acho que ficou muito gira já estive a consultar o livro adorei estão de parabéns a Ajudáres adorámos participar Ajudáres precisa de ajuda para levar a cabo o seu principal objetivo Rosa Mendes deixou o apelo a todos sem exceção precisamos que cada um leia as histórias da Ajudáres e eu tenho a certeza que até os mais distraídos vão se contagiar com as histórias destes livros mágicos e ao lerem as histórias vão honrar os pequenos grandes autores os ilustradores e todos os intervenientes e ao mesmo tempo sabem que estão a fazer a diferença no dia a dia e afinal é uma prenda tão simbólica que se pode dar no aniversário no Natal ou até simplesmente a quem gostar de livros mas não o metam na estante lá de cima leiam todos os dias aos filhotes aos netos porque são esses momentos esses gestos que fazem a diferença e marcam significativamente cada criança nós neste momento estamos a precisar de mais ajuda porque a Câmara Municipal do Porto cedeu-nos um espaço em Paranhos uma escola realmente grande para albergarmos todas as pessoas mas essa escola está vazia ela precisa de material de estantes secretárias tintas precisa para abrirmos a toda a comunidade e estes livros também nos vão permitir isso ao comprar um exemplar também nos vai arranjar fundos para nós continuarmos a nossa missão e finalmente abrirmos a comunidade num espaço melhores quero agradecer também à Câmara Municipal de Gondemai por nos ter aberto este espaço maravilhoso e ter feito com que toda a gente ficasse em afetos um grande abraço a todas as pessoas que abraçam ou que integram a rede de afetos perdoem-me a repetição mas o abraço os afetos são a base de tudo portanto com muito amor e paixão nós conseguimos desenvolver a nossa missão Histórias da Ajudares uma iniciativa para ajudar quem mais precisa incentivando a escrita e a leitura dos mais novos não deixe adquirir um livro de histórias da Ajudares e surpreenda-se com o talento e imaginação dos mais pequenos histórias verdadeiramente de encantar Ajudares uma associação sediada no Porto que ajuda crianças idosos e famílias a terem uma vida mais digna um exemplo digno de registro com apoio exclusivamente privados onde a força de vontade e a persistência fazem uma sociedade mais justa e mais bem preparada para o futuro bem ajam Ajuda Ajuda